O nosso carinho, nosso abraço a você meu amigo, a você minha amiga dona de casa, a você que nos acompanha todos os dias, o nosso plantão da cidade. E a gente já vai abrindo o programa porque hoje é sexta-feira, final de semana está chegando e você já se preparando aí para o final de semana, não é verdade? Hoje é dia 18 de julho de 2014 minha amiga, 18 de julho de 2014, sexta-feira o tempo carregado para a chuva. ...responsabilizados por estelionato, então digamos que sejam absolvidos e serão, talvez não tenha nem ação penal. Como que fica a ordem perante a opinião pública? Então eu fiz aqui uma sugestão e faço de novo. Um assunto que afligem mães que têm em seus filhos uma doença grave, que é a respiratória, que dificulta a sua capacidade de respirar, uma coisa mais desesperadora. Agora, há 17 anos em Paranaguá, quem tem feito um trabalho fantástico aqui na cidade, não é a Secretaria de Saúde, não é a Prefeitura de Paranaguá, não é a primeira regional de... Um banho mais demorado, a limpeza da louça, o uso do banheiro, a gente pode até não se dar conta, mas todas essas atividades geram esgoto. Você não pode deixar isso sem nenhum... Assista agora, o amor está no ar. Olá pessoal, hoje o programa O Amor está no ar. Está retornando à casa da Mônica e do Luan, que vocês já conhecem. Nós já estivemos aqui fazendo uma reportagem, pedindo algumas coisas para o Luan, que inclusive, uma das coisas que já foi feita no nosso pedido, foi a rua. Um público facilmente influenciável. Não é à toa que as crianças são o alvo preferido de muitas empresas. As lanchonetes, por exemplo, costumam extrapolar os limites do bom senso na tentativa de atrair esses consumidores. A boa notícia é que muita gente está de olho. Em São Paulo, uma prática comum nos chamados fast food está na mira da fiscalização. Hambúrguer, batata frita, refrigerante. É difícil resistir a essa combinação. Ainda mais se junto com o lanche tem um brinquedo. Para atrair as crianças, muitas... Hoje nós recebemos no programa TanaWeb um talento jovem. Com muito prazer, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui com a cantora e compositora Luísa Cássari. Olá. Tudo bem? Obrigada por me receber aqui. Nossa, é que agradecemos. Luísa, é de praxe o nosso programa? Nós começamos perguntando quem é a nossa convidada Luísa Cássari. Tchau. 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 Sexta-feira, 18 de julho. São 5 horas da tarde e 46 minutos. Veja as principais notícias de hoje. Lixo no Aeroparque. Mulher é encontrada morta no centro de Paranaguá. Umidade. Saiba como enfrentar este problema. Delegacia cidadã deve ser construída no início de 2015. Esporte paralímpico ganha força no litoral. O Jornal Última Hora está começando. Música Moradores reclamam do lixo e insegurança presentes no Aeroparque. Três espetáculos de comédia serão apresentados no Teatro Raquel Costa. Diogo Portugal se apresenta hoje às 20h30 e vai trazer ao público cinco personagens hilários que fazem sucesso por onde ele passa. Uma peça assim bem dinâmica, para quem está assistindo, é uma hora e quinze de peça que passa super rápido, assim, porque eu estou aqui, daqui a pouco já é um outro personagem, desde a outra. E eu acho que eu contextualizei um pouco de cada um, assim, no nosso... Olá, conversa direta de hoje vem com uma entrevistada muito interessante para falar de saúde pública municipal, saúde pública de Paranaguá. É a doutora Terezinha Kerstin. Ela é médica, secretária municipal de saúde e primeira dama municipal. Doutora Terezinha, seja bem-vinda ao Conversa Direta. E eu já vou começar aqui a ter, nesse nosso bate-papo, uma primeira pergunta para a senhora começar a discorrer sobre a saúde do nosso município, que é a questão da sua avaliação da saúde municipal de Paranaguá, em especial nesses breves três meses de gestão que a senhora assume de uma forma trabalhosa, que nós sabemos, com uma herança, uma carga do passado muito grande. Então, eu lhe dou a palavra e gostaria que, como médica, fizesse um diagnóstico da saúde de Paranaguá. Veja, Daniel, eu acho assim que, como é pouco tempo, três meses, né, o diagnóstico pode não ser tão acertado, tá? E também tem a questão assim que, quando a gente fala de saúde, a saúde faz uma interface com a doença. Então, a gente vê as questões da saúde pública, não esquecendo da assistência à doença e da recuperação. Filhos amados e queridos, família evangelizar é preciso, é sexta-feira. Bom, e sexta-feira nos leva a essa linda capela aqui, né? Essa capela que está percorrendo o Brasil. Nós colocamos no cenário e depois fizemos aqui. Uma pequena capela que vai de casa em casa, ela vai... As pessoas... Alô, amigos da TV Litoral. Litoral Paraná, estamos chegando com o nosso trato, seu encontro. Obrigado a vocês todos do Brasil, do mundo inteiro, que está curtindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Espero que vocês tiveram uma ótima semana e curtir, claro, o nosso programa aqui nesta quinta-feira maravilhosa. Um abraço a todos os nossos amigos do Paraná e de Paranaguá. Enfim, todo mundo que está curtindo o nosso encontro e deixando o seu recadinho no nosso mural de recados. Deixando também, claro, o seu recado aqui na TV Litoral Paraná. Obrigado pela audiência. O programa hoje está super legal. Estou lá fazendo o meu amigo Gino, da dupla Gino e Gino, com uma matéria interessante. Muita música e muito papo. E vocês são os meus convidados. Agora, claro, eu vou agradar meu patrão e eu volto já já. Não sai daí. Já já eu volto com o Gino e Gino aqui na TV Litoral Paraná. Gino e Gino 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 Gino